Sente-se, por favor. Eu tenho boas novidades pra senhora. Eu não lhe pedi pra vir aqui pra tratar de trabalho. O meu assunto com você é outro. Muito doloroso pra mim. E eu acredito que muito difícil pra você. Eu só vou lhe dizer um nome. Joyce. O que que você tem a me dizer sobre ela? Joyce? Eu não tô sabendo de nada não, dona Silvana. O que que eu deveria saber? Caio, eu vou fazer de conta que você não falou nada e perguntar outra vez. Joyce. O que que você tem a ver com esta moça? Bem, dona Silvana, eu falei pra senhora dessa menina. Eu contei lá no restaurante, lembra? A gente teve um namoro. Coisa boba, como todo mundo tem. Só que já acabou. A gente não se fala mais. Quer dizer, nunca se falou. Nem se viu mais. A não ser aquele dia que ela tava lá com a Bianca. Caio, se você estiver mentindo, eu vou ficar com raiva de você. E eu não desejo isso. Nem quero ter pena. Eu quero que você seja sincero. Pra quem sabe poder ajudá-lo. Facilite as coisas então. Eu vou tentar refrescar a sua memória. Você teve com essa mocinha mais do que um simples namoro? Me conte a verdade. O que é que foram inventar pra senhora, dona Silvana? Você não me respondeu. Tem muita gente com raiva de mim. Com inveja. E gente com inveja inventa qualquer coisa. Qualquer mentira só pra prejudicar o outro. Essa menina está grávida. Tá. Você não sabia? Não. Não sabia. Não sabia? E não tem nada a ver com essa gravidez? Claro que não, dona Silvana. Eu não tô dizendo. Tô armando uma intriga. Isso é inveja. É só pra me prejudicar, dona Silvana. Eu não tô dizendo. Agora vão inventar. Vão me acusar disso também. Não dá pra acreditar, dona Silvana. Eu trabalho. Dia e noite. A senhora mesmo sabe que eu trabalho demais. Até o meu curso de inglês tá sendo prejudicado. Porque eu vivo enfiado o dia todo lá na agência. Agora vem alguém e inventa uma coisa dessas. Quem foi que te falou? Quem falou isso pra senhora? Ah, já sei. Já sei quem foi que te falou isso, claro. Foi a Bianca, não foi? É porque ela tem raiva de mim, dona Silvana. Ela é amiga da senhora, da sua família. Mas tem que me prestar contas. Eu controlo. Eu não deixo ela ficar lá na lanchonete. Dando mole pra rapaziada toda. Entendeu? Só pode ter sido ela. Outro dia mesmo eu dei uma bronca. Dei uma bronca na Bianca. Mas olha, dona Silvana. Por favor. Não vai atrás da Bianca. Ela é amiga da senhora, da sua família. Mas ela tem que me obedecer. Me respeitar lá na agência. A Bianca não tem nada a ver com isso. Então quem foi? A Marianinha quem? Não importa como eu soube quem me contou, mas se é verdade ou se é mentira. Tá, tá. Essa menina pode até estar grávida. Mas e daí o que é que eu tenho com isso? Ela não está grávida de você? Não. Não? Não. E você sabe... De quem? Não, eu... Porque eu haveria de saber, dona Silvana. Eu não sei. Você sabe como é que essas meninas hoje em dia são? Namoram com um amanhã, com outro depois da manhã. Eu não sei. Caio. Olha pra mim. Sem piscar. Caio. Olha pra mim. E agora me responde. Você não tem nada a ver com essa gravidez? Eu não tenho nada a ver com essa gravidez. Então nós vamos na casa dessa moça pra desfazer essa intriga indecente que fizeram contra você. Eu quero falar com o pai e a mãe dessa menina junto com você. Peraí, dona Silvana. Eu tenho direito de saber o que está acontecendo. Por que desse interrogatório todo? Senti. Senti qualquer coisa assim. Ai, eu não te falei, mãe. Aqui. Ai, mas já estamos nessa fase. Já estou sentindo ele há muito tempo. Antes mesmo do Daniel falar que era possível, né mãe? É. É sim. Eu sempre duvidei. Falava que é isso já. Isso é seda ainda. Não é igual pra todo mundo. Eu só fui sentir o Dudu com os seis meses. Agora chute mesmo assim de todo mundo. Veja. Só uns sete meses e meio, oito. Não, mas eu sinto, gente. Eu juro que eu sinto. Não é uma coisa assim forte. Mas eu sinto ele, sabe? Assim, se acomodando, sabe? Se esticando, assim. Como se quisesse encontrar o seu espaço. Se esticando. Tchau. Até a próxima.